Na aula de terça eu não vou poder soltar, é, uma que eu vou soltar, eu vou soltar, eu vou na quarta, eu vou até os três passagens, quinta ponta, eu vou soltar. A aula de terça eu não vou soltar, eu vou soltar, eu vou soltar. A aula de terça eu não vou soltar.